Estamos aqui no 23º Encontro Nordeste de Assistência Social, já encerrando esse grande evento da assistência social do nosso Nordeste. E nós tivemos a única do município de Barra do Chó, que está aqui presente conosco, através do secretário Flávio e da equipe que esteve aqui do município acompanhando o Flávio. Nesse grande momento, agradecer por essa parceria, que sem os municípios é impossível que esse evento acontecesse. Então nós queremos agradecer pela parceria e dizer para o pessoal de Barra do Chó, que está chegando novidade. A equipe está saindo daqui com a mala cheia, não é secretário, de coisas boas para compartilhar com o município. A nossa palavra é gratidão, nós queremos convidar a Deus pela vida de a Diana, a Franca e com a EG, nós devemos ter feito esse trabalho. Quero parabenizá-la por toda a equipe, o sucesso desse evento, com esse povo do Nordeste aqui, em Salvador. Parabéns, a gente continua a reação da senhora e esse grande trabalho na frente da igreja. Muito obrigado, um abraço a todos. Amém.